E uma das coisas importantes e que talvez para vocês vai ser muito controverso e talvez vocês digam doutor, mas não faz sentido, é a recomendação de transferência de um único embrião. Ah doutor, mas o senhor fala isso porque o senhor adora transferir um embrião. Eu adoro transferir um embrião porque eu sei que é o mais saudável. O que acontece? Uma coisa que eu não falei, mas é importante também. Mulheres com diagnósticos de adenomiose, elas têm também resultados perinatais menores. Isto quer dizer que durante a gravidez tem maiores chances de parto prematuro, maiores chances de hipertensão, maiores chances de complicações gerais. Então se nós temos maiores chances de complicações, quando colocamos um embrião só, essas chances são diminuídas também. Quando nós temos gravidezes múltiplas, ou seja, 2 ou mais, nós temos que tentar evitar isto. Por quê? Porque o risco dessas complicações vai aumentar e aumentando eu tenho maiores chances de perder minha gravidez. E já sabemos que se tínhamos adenomiose, o ideal é evitar a gestação múltipla e irmos diretamente para gravidez única. E aí E aí